Olha galera, a qualidade dos animais, show, aqui tem Pietran Kondurok, 50-50, temos algumas F1, András da Juáide, temos alguns Pietran aí, também no meio, a qualidade dos animais aí, show, acompanha aí o desmame, deixa eles passarem aqui, vocês veem a qualidade dos animais, ó, show, trabalhar firme e forte, produzir, aqui ó, duas Pietran galera, e duas András, P.O., as duas András estão cobertas, as Pietran aí, vai ser coberta logo logo, show, para não atingir o peso delas, vamos cuidar, E aí pessoal, reprodutor, castrado, castrei recentemente, olha o bichão aí, olha quantas arroba vai dar aí, ela tá quase no ponto já, topado, ó, Instagram, tô botando aí umas 16 arroba nele, a gente vai pegar as qualidades aqui, nutrição que elas estão consumindo, é Vitra e Bom Mix, estão trabalhando, sempre falo para a galera, é, quem tiver interesse aqui de dar nutrição e ter resultados, entra em contato comigo que eu passo o contato aí, show, aí, animais aí, vamos tocar para creche ali, já para ver os bichos desenvolverem, pronto galera, agora, continuar com a ração pré inicial, sempre o mesmo manejo que a gente faz, Chegada daí Agora só Deu o resultado aí Futuramente Vamos trabalhar galera, vamos produzir E aí não para não Aí como é que nós estamos Chegada aqui Mesmo de uma mala recente Uma outra bora caidinha aí Uma outra aí Aí a porcada Mamada E a Água de crescimento e terminação Uma que está aí Uma sema aí destinada para Entregar alguns clientes nossos Estamos aí, estamos na luta Porcada aí descansando E aí Aqui tem umas litozes Pietra né galera Topada Aqui mesmo é uma Olha a carcaça E aí eu vou tomar Uma carcaça Vou ter um Comentário perguntando Se é pietrã belga ou tal Pessoal Todo pietrã é de origem belga É Então todo pietrã É de origem belga Entendeu? Não existe Se o pessoal fica Perguntando Falando É belga Isso é belga É pietrã É Todo pietrã É de origem belga Show Beleza Aí os animais Vou tomar uma porcada aqui Olha a qualidade Tem mais Lá tem mais Então é isso aí galera Acompanha mais vídeos aí Vou mostrar pra galera aí Vamos trabalhar né Então é isso aí galera Foi o vídeo aí Passando a desmama pra galera Agora tem um pessoal chegando ali Pra A gente embarcar uns animais O cliente nosso aí Comprar animais Pra reprodução Animais topados aí Acompanha o vídeo aí Veja a qualidade dos animais Que a gente está entregando Nosso cliente sempre aí Beleza Tem vontade de crie genética Encontrado com contato conosco Lembrando A gente não faz entrega Tem que retirar aqui na grana Beleza Olha aí galera Vamos pegar ela já está comendo a ração Bom desmame é assim Chega quando a entrega Bota a ração no coxo Quanto mais rápido Eles começar a consumir a ração Melhor vai ser Certo? É uma fase crucial aí Pra você ter um bolso interminado É É a fase do desmama Então não pode sentir Diarreia Ficar doitado em cantos Brigando muito Muito estresse Na hora do desmame Causa muita briga É Tem que evitar Na hora do desmame Muito estresse Né É Pra estar evitando Problemas pros animais também Show Tá aí a gente chegada Agora vamos ali Que o rapaz está esperando Pra nós embarcar os animais Acompanha o vídeo aí A gente pegando os animais Pro nosso cliente ali Valeu galera Fiquem todos com Deus aí Forte abraço Pegando nosso cliente aí agora Uma duroco P.O. Matriz aí Contra uma cobertura Só é Separar ela agora aí Com essas vacinas E o cio Já no dia né Pra fazer uma monta Matriz aí já Sete meses Completo Duroco Pura Eles vêm buscar Uma duroco E uma vietã Vietã Mais nova A qualidade da marran aí Só paga É Essa é a qualidade dos animais Que a gente pega Nosso cliente aí Beleza Quem quiser fazer aquisição Em animais Me encontrar Aqui na descrição É de contato de novo Lembrando aí Não faz entrega Tem que retirar Aqui na grana Beleza Essa aí é a qualidade Dos animais Animais Que a gente escolhe Os afunbom Aparelho mamário Urva Pronto aí Para ter uma boa matriz Olha aí galera Só para Olha só para ó A pietran pura Aí o amigo que vai Querer uma pietran E uma duroca A duroca no ponto A pietran não A pietran só tem 120 dias Quarto meses Bem novinha Tem que preparar ela ainda É A pietran A pietran A pietran A pietran Ele já fez aquisições Já pessoal Connosco aqui Com um reprodutor Já Um duroca E eu tenho que fazer Assim um Usando essas fêmeas Né E dar um outro pietran Depois fazer Usando as duroca Esse é o cruzamento Você vai acompanhar aí Hoje a entrega Ele deixou para vir Vem tarde Hoje A questão está muito quente Aqui na nossa região Agora Esses dias Mas Vamos ver aí Acompanhar Os animais Sendo embarcados A qualidade Compara Bocali para o embarcador Trabalhamos hoje Com todas As raças Pietran Duroca Landraça Lajoite Então Quer fazer aquisições De animais Tem vontade De melhorar o plantel Nós temos aí Só entrar em contato As genéticas Quando a gente estiver pronto Entrega Fazemos a reserva Assim que o animais Estiver pronto A gente liga para o cliente E ele vai retirar Beleza Lembrando Quando faz reserva A gente pega um sinal Que é para garantir A reserva do cliente Beleza Está aí a qualidade Dos animais Vocês viram É Cansadeus aí Como vocês acompanham Nosso canal aí Sempre tem cliente Buscando Cada questão da qualidade Né São animais aí Que a gente São muito exigentes Que é questão de Nutrição Vacinas e manejo A gente se dedica bastante Para ter animais excelentes Como era Duroca e uma pietrana Aí foi bola O cliente vai na aquisição De animais Topado aí Beleza? Agora é só esperar O cliente Chegar Chegando Eu adiantei aqui Já para Quando ele chegar Ficar muito tarde Para a gente estar mexendo Como ele agora Já está escurecendo Já Já ligou Que está vindo Então chega Só embarcar os animais E ele Ir para casa Beleza? Duas horas depois E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.